Uma coisa muito importante que todo higienista tem que fazer para tornar fácil a higiene ocupacional, os agentes químicos, é o plano de amostragem. Porque sem plano de amostragem, faz-se, na verdade, a higiene ocupacional da esperança. E os resultados são ruins, não há entrega de resultado para as empresas e a pessoa fica muito perdida no que ela tem que fazer. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Gente, sejam bem-vindos aí. Hoje a gente tem um sistema muito bom para discutir. Eu acho que vai dar bastante discussão entre a gente. Pode ser que a gente não chegue a alguns acordos. Mas a ideia é essa, gerar uma nova discussão bacana sobre esse assunto de higiene ocupacional. E qual é o assunto, hein? Hoje a gente vai falar sobre planos de amostragem, né? Quais são as dúvidas mais comuns que acontecem nele e entender também um pouco mais sobre os métodos que são utilizados para fazer essas amostragens, que é uma coisa que, às vezes, é meio obscuro para quem não acompanha tanto a parte de químicos, né? Acho que é um número mágico lá que você tem que seguir e pronto. E o pessoal está até acostumado com esse tema, assim, todo mundo... Eu espero que as pessoas façam um plano, planejem as suas amostragens, mas costumam ter bastante dúvida e alguns erros. Eu acho que algumas vezes as pessoas não dominam alguns conceitos e acabam deixando alguns pontos aí em aberto e a desejar mesmo. Pois é, Gabi. Eu falaria que uma coisa muito importante que todo higienista tem que fazer para tornar fácil a higiene ocupacional, os agentes químicos, é o plano de amostragem. Porque sem plano de amostragem faz-se, na verdade, a higiene ocupacional da esperança. E os resultados são ruins, não há entrega de resultado para as empresas e a pessoa fica muito perdida no que ela tem que fazer. O que mais me surpreende nessa história é que a grande maioria dos profissionais que eu vejo que a gente tem contato no método H-O-Fácil, né? Antes de entrar no método H-O-Fácil, aquelas pessoas que participam dos nossos eventos. Quando eu falo plano de amostragem, elas nunca tinham ouvido falar, né? A Gabi até prova disso. A gente estava fazendo a certificação do método, né? Dos alunos que dominam os agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacam nessa área. E aí a gente entrevistando as pessoas. E aí eles vinham e falavam para mim o sensacional foi o plano de amostragem. Isso por quê? É muito simples, né? Porque o plano de amostragem é o que te dá o norte do que você tem que fazer durante sua campanha de avaliações, né? Então, se você não tem um plano de amostragem, tudo fica mais difícil. Porém, com um plano de amostragem, realmente a H-O fica fácil, né? Você já sabe ali o que você vai amostrar, como você vai amostrar, quais são as vazões, os volumes, os tempos de amostragem que você precisa, quais são os equipamentos que você vai utilizar, quantas amostras você precisa. E você tem isso tudo detalhadinho. Então, todo higienista ocupacional tem que ter um plano de amostragem antes de começar uma campanha de avaliação. Sem um plano de amostragem é fazer amostragem no chute, chance de cometer erros e não entregar valor e tem uma grande chance disso de ser desvalorizado. O contrário, quando você tem tudo planejadinho, tudo no esquema, a amostragem flui, você sabe o que você está fazendo, você sabe o objetivo daquela amostragem e você consegue entregar resultado para quem te contrata, né? Então, isso é um diferencial muito grande. E eu acho que todo higienista ocupacional deveria saber o que é um plano de amostragem. Mas se você não sabe, você tem que correr atrás para aprender a fazer isso daí. Legal, Leandro. E quando você fala de plano de amostragem, é muito importante falar dos métodos, né? Porque a gente tem que seguir vazão, volumes que são elaborados pelo método. Pode ser pelo laboratório, pode ser pela NIOSH, pode ser pela OSHA. Então, tem vários locais que definem esse método. E é bom a gente falar como que é definido essas vazões e volumes, né? Porque é importante para o contexto para poder fazer algumas modificações quando necessário. Porque quando eles fazem esses métodos, né? Eles trabalham com algumas faixas já específicas de coleta, assim. Já tem algumas padronizações que eles seguem, que eles sabem o controle de qualidade. Então, na parte da vazão, que é o mais rigoroso, eles já têm todo o controle do filtro que vai ser utilizado e da retenção dele. Então, você vai ter alguns, pode ser que tenha alguns problemas, no caso, você resolve fazer alterações nessa vazão. Porque existe uma faixa de controle que é ótima para fazer coleta. Talvez você pode fazer uma coleta em uma vazão maior e funcionar, coincidências. Mas já tem algumas faixas que já é esperada uma porcentagem melhor da distorção naquele amostrador. O que vocês acham disso aí? Primeiro, na parte de vazão. Olha, Rodrigo, isso você trouxe um tema muito importante. Mas antes de eu entrar, e me ajuda a recapitular depois da sua pergunta, que eu queria fazer uma breve introdução aqui. Porque outra dificuldade, uma dificuldade muito grande que eu vejo dos profissionais na área de higiene ocupacional é entender o que é essa tal dessa vazão. O pessoal pena nisso. Os profissionais não entendem essa questão e aí ficam doidos na hora de campo, com muita dificuldade, às vezes confunde volume e vazão. São coisas completamente distintas, mas interligadas. Então, para facilitar essa avaliação dos agentes químicos, para tornar o HO fácil, tem que saber o que é vazão. e o conceito é muito simples. O que é uma vazão? Vazão é simplesmente um fluxo. É a quantidade de matéria, a quantidade de alguma coisa que passa em um determinado tempo em um lugar. Então, é um fluxo. Então, quando a gente está falando de vazão de ar em higiene ocupacional, o que é uma vazão de ar? É a quantidade de ar que passa na unidade de tempo. Ou seja, a gente está falando de uma amostragem que tem uma bomba de amostragem pessoal que suciona o ar. Se ela suciona, ela suciona isso numa vazão, uma quantidade de ar por unidade de tempo. A melhor unidade para se tratar vazão em higiene ocupacional de ar é volume. Então, vazão é nada mais, nada menos que volume no tempo. Simples assim. É uma unidade de volume no tempo. Então, quando a gente fala de vazão é quanto de ar, quantos volumes de ar, quantos volumes de ar, senão o português aqui mandou lembrança, né? Quantos volumes de ar que a minha bomba suciona por minuto. Por isso que a vazão é dada em litros por minuto. Então, é simples. E essa conta é muito fácil. Então, se eu tenho uma bomba que está com uma vazão de dois litros por minuto, ou seja, a cada minuto ela suciona dois litros. Vamos supor, se eu coletar duzentos minutos de ar, ou se eu coletar duzentos minutos, eu vou ter duzentos minutos de coleta, a cada minuto eu coleto dois ar, dois, o português está difícil hoje, a cada minuto eu coleto dois litros e aí eu vou ter, então, ao final, quatro centros litros de ar coletado. E é simples, é fácil a gente entender isso, né? Então, a vazão é o fluxo, ou seja, a velocidade que o ar passa ali nos amostradores e na bomba. E isso é fundamental para a gente entender como utilizar os amostradores e os higienistas que têm essa facilidade na amostragem, esse conceito é claríssimo, eles não erram, então, não tem essas dificuldades aí na hora de fazer as avaliações. Então, para tornar a gravação fácil, a gente tem que ter em mente essa questão de vazão, ter isso claro. Mas, voltando ao tema aí, Rodrigo, o que você tinha falado mesmo? Porque eu dei uma devagada aqui. Eu ia falar que foi um belo truque aí para pensar na resposta da pergunta, mas eu gostei da explicação aí. Passou, não vou nem reclamar não, muito bom. Mas é questão da própria vazão, porque ela é uma definição, como você colocou aí, que ela é bem restrita quando você vai pegar um método de análise. Isso é por conta do método que foi implementado nos estudos que foram feitos. E a vazão, ela tem as faixas ótimas de coleta. Então, quando a faixa já está determinada pelo método, quer dizer que é a faixa esperada que seja melhor. Isso ainda fica mais claro quando você vai pegar uns amostadores, fazer a coleta da fração respirável, fração inalável, que aí é tão fixa que tem todo um mecanismo para poder fazer essa coleta nessa vazão. Então, assim, você já tem uma fração ótima de coleta que é tão específica que você não consegue variar. Enquanto que em outras coletas você consegue ter uma faixa um pouco maior. mas você sabe como que é feita essa definição dos métodos para definir essa faixa ótima? Então, Rodrigo, isso é legal demais que você trouxe e é simples assim, igual você falou, como que a gente determina qual a vazão de coleta na hora de fazer a amostragem? Como que é determinada essa vazão? É de acordo com as características do tipo de coletor. Então, cada coletor tem uma vazão própria ou uma faixa de vazões próprias para se fazer a coleta que ele vai ter uma boa performance. Então, são estudos validados. Então, quando você pega lá, por exemplo, eu vou utilizar um tubo de carvão para a amostragem de tolueno, por exemplo. Como que eu vou amostrar e como que eu vou determinar qual que é a vazão ótima disso? Então, o pessoal vai pegar ali e fazer várias amostragens de uma concentração conhecida de tolueno a uma faixa de vazão e vai determinando as faixas de vazões e começa a notar a partir de qual faixa de vazão que a coleta está sendo prejudicada. Então, essa é a importância que a gente tem que ter de olho na vazão para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos e tornar, no final das contas, o HO fácil, que é a faixa de vazão é otimizada para cada tipo de produto e para cada tipo de coletor e agente. Não é um mero chute. Então, a gente tem que seguir o que o método está especificando para que a gente não ocorra, não ocorra que haja, por exemplo, uma falsa coleta, em que tem o ar passando, mas a uma velocidade tão rápida, um fluxo tão rápido que não coleta nada. Então, isso é uma coisa importante. Então, tem que seguir o que está determinado ali porque isso é validado igual você disse. Então, é teste, né? Então, você vai fazer testes e ver quais são as faixas ótimas em que você vai ter uma ótima performance da coleta daquele demonstrador. E isso é fundamental. E aí, depois a gente pode debater um pouquinho mais aqui sobre ciclones, sobre amostradores que têm vazões bem fixas e por que disso também. Acho que é interessante a gente debater um pouquinho mais para frente aqui. Legal. E você falou de passar rápido, também pode ter exatamente o oposto, pode passar devagar. Pode ser que... Não, a gente nem passe, porque tem que ter um fluxo ainda que arraste o material. Então, dependendo da vazão que você está coletando, pode ser que o agente seja muito pesado ou ele tenha propriedades que façam, ele fica mais retido no ambiente, que senão ele vai estar coletando. Então, assim, o outro falso negativo que você vai ter. Tanto do outro lado. Então, essa faixa ótima realmente é importante. Pode ser que você trabalhe em uma faixa de 60%, então, você ainda vai ter alguma coisa, mas pode ter casos que vai ser bem menos do que isso. E aí, pode te complicar. Isso é muito interessante, Rodrigo. Eu acho que fica fácil de entender quando a gente pega a diferença de vazão entre particulados e solventes, gases e vapores. Porque, o que acontece? O particulado tem uma resistência maior para ser sucionado até a bomba. Então, é ideal que usa faixas de vazão mais elevadas. E no caso de vapores e gases, essa resistência é menor e a faixa de vazão ela é menor. Então, assim, tem que ficar atento porque é muito importante seguir, principalmente a faixa de vazão do método, não só porque foi estudado, porque foi feita uma série de validações, mas não dá para tirar mesmo da cartola, senão não vai ser coletado, não vai performar da forma que deveria. Então, é um parâmetro muito importante que o pessoal tem que ficar bem claro que precisa ser seguido. Agora, o volume nem tanto, o volume tem um pouquinho mais de liberdade. Você pode explicar para a gente um pouquinho, Leandro, sobre se eu posso coletar um pouquinho a mais ou a menos em relação ao volume que foi dado pelo método? Antes do volume, eu quero jogar uma bomba para o Leandro também. Então, gostei. Já que deu ideia, eu vou continuar. Quando você coleta um solvente em vazões muito altas, há a chance do solvente estar entrando na bomba e danificar ela? Se uma vazão que estiver muito elevada? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Porque as bombas, elas teoricamente são feitas para ter esses contos. essa segurança, essa proteção, mas às vezes numa quantidade X. Será que se aumentar muito pode ser que seja perigoso até para o próprio equipamento? Mesmo com filtros que tem para proteção e tudo mais, a gente sabe que tem. Cara, Rodrigo, em termos, se eu utilizei uma vazão errada, uma vazão muito alta para coletar um solvente, será que isso pode danificar a minha bomba? bom, essa é uma dúvida interessante, mas, sendo bem sincero, eu, tendo, tendo eu, Leandro, a pensar, né, solventes, se você tem solventes em altíssimas concentrações no ambiente, ele já tende a ser ali um agente que está causando algum desconforto, ele já está causando um efeito agudo ali no corpo do profissional, então, você já tem um indicativo disso, em concentrações muito elevadas, e aí, você já começa, inclusive, a ver danos, né, na carcaça dos equipamentos, então, você já vê equipamentos aí que, com o tempo, vão desgastando. Vamos colocar em situações normais, tá, para não ser esdrúxulo na discussão. Se a gente está tratando de exposições normais, você amostrar com a vazão muito alta, de forma que aquele coletor não colete sua amostra, eu acredito, e aí a suposição, nesse caso, que a quantidade de solvente que vai para dentro do equipamento é pequena, e não vem causar dano, mas se a gente tiver em situações que são esdrúxulas, concentrações altíssimas, com certeza, isso pode causar um dano sem sombra de nuvem no equipamento, né, eu acho que isso é um caso que realmente pode acontecer, o que você acha? Eu também acho, assim, é situação complicada, né, porque os equipamentos já tem essas, eles são feitos para ser protegidos dessas situações, né, então não era esperado que tivesse, mas agora você falou, com o tempo, tudo vai se deteriorando, né, não tem jeito, às vezes você vai só acelerar esse processo, e aí é importante você ver também como que é o ambiente, né, é o que você sempre fala, um ambiente que já tem, já é esperado nessa posição muito alta, você vai coletar ainda? Então, assim, você vai lá só para confirmar que tem, ainda vai colocar em risco você, o próprio trabalhador que poderia já estar sendo cuidado, e além disso, o seu equipamento também, que já está aumentando a chance dele de ser estragado ali. Não só isso, e botando a empresa em problema também, porque você só vai ter uma confirmação do que ela está mal demais e está detonando o cara, em vez de resolver o problema, então, tem que tomar cuidado. Essa linha que eu acredito aí, eu acho que estamos alinhados nisso, então, está bem legal. Mas, Gabi, pergunta de novo que agora eu já esqueci. Tá, então, vou até mudar o gancho um pouco, vou continuar na vazão, vamos entrar na questão dos ciclones primeiros, separadores de partículas, que tem a vazão mesmo definida ali, que não pode sair muito, então, por que que eu tenho de fato seguir aquilo, por que que isso vai me trazer problemas, e não dá para ficar variando muito a questão de usar, por exemplo, um ciclone respirável. Show demais, vamos lá. Primeira coisa que um profissional tem que entender, na hora de coletar uma amostra com um separador de partículas do tipo ciclone ou qualquer tipo de separador que tem qualquer tipo de amostrador que é um separador de tamanho de partícula, é que ele tem uma curva de eficiência, e isso faz diferença total para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos, por que? Se a pessoa não entende isso, tem dificuldade com isso, ela tem uma grande probabilidade de errar nessas amostras, ter resultados comprometidos e gerar problemas lá na frente. Então, como que geralmente é o funcionamento desses dispositivos que tem seleção de tamanho de partícula? Então, você cria ali um mecanismo que é com base na inércia da partícula. Não sei se eu compliquei demais falar de inércia aqui, mas inércia, pensa aquele negócio, quanto mais pesado, mais difícil de parar é. Então, vamos brincar assim, pensa assim, você vai rolar você tem um caminhão ou um carro descendo um morro, ladeira abaixo, qual que é o mais difícil de frear? O caminhão é mais pesado. Vamos fazer um conceito esdrúxido, nenhum professor de física, por favor, não me venha me corrigir aqui, é só para trazer uma ilustração. Então, esses separadores de partículas, eles trabalham com o conceito da inércia das partículas. Então, quanto maior o tamanho dessas partículas, mais inércia elas têm. Então, como que funciona, por exemplo, um ciclone? Você tem uma entrada lateral de ar, ou frontal, o ar vai entrar e ele vai girar em forma de espiral, na forma de um ciclone. Aquelas partículas que têm mais inércia, aquelas que são mais pesadas, elas não vão entrar nessa espiral de ar e vão chocar com a parede do dispositivo e cair num pote de descarte. Aquelas pequenas, aquelas com menor inércia, entram no fluxo de ar, na espiral, no redemoinho e vão para o cassete. Então, por que que tem que utilizar uma vazão fixa? Por quê? Quando a gente está falando de um dispositivo separador de partícula, a gente está falando do famoso ponto de corte. Então, eu quero o seguinte, fração respirável, o ponto de corte 50% é 4 micras. Então, isso quer dizer o quê? Que a eficiência de coleta dele é 50% para aquelas partículas menores do que 4 micras. Se ele tem uma eficiência de 50%, quer dizer o quê? Se entrou partículas ali menores do que 4 micras, ele coleta com eficiência superior a 50%. daquela faixa. E aquelas maiores do que 4 micras, a eficiência é menor. E quanto maior a partícula, a eficiência é menor. Ou seja, quanto maior, menos coleta. E isso é por causa da inércia. E isso é testado. Isso é validado. Então, quando você pega um ciclone de nylon, por exemplo, que tem uma vazão de 1.7 litros por minuto para coleta, quer dizer que foi validado. que com essa vazão de 1.7 ela tem um ponto de corte de 4 micras. E aí, ou seja, o ponto de corte de 50% funciona. Então, aquelas partículas grandes que são abaixo do respirável, elas, por inércia, chocam com a parede e caem para ser descartadas. Aquelas menores são coletadas. Tudo bem que aqui nesse caso eu peguei um exemplo ruim do ciclone de nylon que existe uma discussão se o ponto de corte dele é 4 ou 3,5. mas tudo bem. Vamos considerar que tanto que a CGH não se posicionou sobre isso ainda e falou continuem coletando. Mas a ideia é essa. Não sei se eu tornei isso claro para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo ou vocês também conseguem traduzir isso da maneira mais clara do que eu falei. Porque às vezes eu complico o tiquinho, né? Talvez você está usando uma vazão diferente ou não vai coletar tudo aquilo naquele tamanho que você gostaria da fração respirável por exemplo menores que 10 micrômetros ou você vai coletar outros tamanhos então vai variar isso um pouco se você já não tem uma completa incerteza do que foi coletado lembrando que o laboratório não vai conseguir te trazer nenhuma conclusão a respeito disso do tamanho das partículas então quem tem que definir isso é você no momento da coleta depois que mandou para o laboratório acabou é só a massa que ficou retida ali mesmo independente do tamanho Como alguém simplificar algo tão fácil que eu falei tão difícil obrigado era isso aí que eu queria dizer em poucas palavras mas é isso essa tensão tem que ser dada muito grande é igual se você coletar na vazão errada você não está coletando no tamanho que precisa coletar resumindo não é isso Leandro eu quero saber do volume agora o volume eu posso variar ou não posso ele é fixo como é que a gente lida com ele deixa eu começar a falar o que eu gosto desse assunto eu achei bem interessante porque todo método quando ele é feito ele é estudado preparado as coletas são feitas em um ambiente controlado com a quantidade de x de agente e aí a coleta do volume eles levam em conta aquele ambiente que está preparado então eles vão ter uma cuba um equipamento já com uma quantidade de x do agente vai ser coletado e aí sabe que até tanto de volume de ar que vai passar que eles vão coletar não vai ter nenhum problema na amostragem mas é isso que eu acho interessante quando você vai fazer a ligação para a parte prática que não é tão clara essa comparação porque você vai estar em um ambiente que o agente vai estar em uma concentração diferente vai ter variações ele não é constante então ele permite mais esse trabalho dessas variações assim também como ele pode até reduzir o volume da coleta dependendo de como que for o que vocês acham foi mal interromper vocês fui correndo aqui falar não mas foi ótimo as considerações Rodrigo cara para mim Gabi isso aqui é uma coisa tão simples que as pessoas conseguem entender isso tão facilmente na prática que às vezes eu me pego pensando assim as pessoas às vezes se atentam a alguma coisa e às vezes não prestam atenção na prática antes de eu explicar a teoria deixa eu explicar por que por que na prática se pode coletar um volume maior ou menor do que está estabelecido no método e olha isso aqui isso aqui é diferente demais para quem tem facilidade na avaliação dos agentes químicos para os caras que tem dificuldade quem tem dificuldade fica travado nisso aqui não consegue andar vamos lá na prática assim prática simples imagine que você vai fazer uma coleta de uma poeira total independente um particular total no ambiente você vai com o seu cassete lá você vai com o seu cassete com a sua bombinha e vai a campo só que a concentração de poeira é altíssima você não consegue ver nem dois palmos na sua frente e aí você verifica lá no método de amostragem que o mínimo para você coletar seriam por exemplo 50 litros 50 litros 50 litros a uma vazão de 2 litros por minuto por exemplo que é uma vazão indicada uma vazão comum para a amostragem de poeira total você vai ter que amostrar 25 minutos só que com 25 minutos num ambiente igual a gente descreveu aqui você não enxerga nem um palmo na sua frente e eu sei que muitos dos que estão nos vendo nos ouvindo aqui já pegaram o ambiente o cara sai de lá você não sabe se é uma pessoa ou um monte de pó que está andando então assim isso é muito comum 25 minutos é o suficiente para você encher o cassete até na boca encher ele aqui parecendo que veio um bolo embora aqui aí eu te pergunto você deveria ter coletado 25 minutos ou coletado menos tempo na prática isso é simples a grande maioria das pessoas vai falar assim eu tinha que ter coletado menos tempo porque lotou o cassete eu tinha coletado um tempo menor então é isso essa condição que eu falei de você não enxergar nada ou concentração altíssima estava fora do escopo daquele método e aqueles volumes que estão estabelecidos ali então sim você pode alterar os volumes desde que você entenda o ambiente você seja um higienista ocupacional que tenha facilidade na avaliação dos agentes químicos e tenha capacidade de analisar o ambiente e propor um volume que seja factível para aquela amostragem tanto a menor do estabelecido do método quanto a maior do estabelecido do método agora a gente pode ir para a prioria do negócio eu falei só na prática o que vocês acham? não, concordo é exatamente isso é importante sempre estar o higienista bem preparado entender o que está fazendo entender o ambiente não é só lá chegar e querer medir qualquer coisa também hoje vou medir benzeno e quero nem saber vou medir pronto às vezes acontece situações que geram problemas alguns agentes são mais fáceis de isso acontecer porque tem algumas alguns agentes que são uma problemática maior de coleta sofrem algumas interferências mais fáceis mas de forma geral é isso mesmo você tem que ter essa boa noção de como é o ambiente para poder fazer a coleta mas vamos lá Leandro vamos para a parte teórica coloca aí eu só queria acrescentar que o método ele precisa ser respeitado ele é importante ele foi validado mas o julgamento do profissional ele é até acima disso sabe se o profissional ele domina e ele sabe lidar ele sabe os conceitos por trás ele tem flexibilidade para tomar as decisões que vão ser mais coerentes para a higiene ocupacional porque o Leandro está trazendo aqui um tanto de conceitos físicos que são válidos é universal mas para a higiene ocupacional o julgamento profissional ele para quem domina para quem sabe como atuar ele está acima na minha opinião sem sombra de dúvidas Gabi e falando um pouquinho da teoria por trás disso então vamos lá o que é como são estabelecidos os volumes de amostragem tanto máximo quanto mínimo é simples para a gente entender você tem uma condição parametrizada dentro de um laboratório que as pessoas vão determinar vazões volumes de amostragem e eles determinam uma faixa de trabalho e o que é uma faixa de trabalho são as concentrações que se espera que tenha no ambiente então são as concentrações que o método será validado esse método por exemplo será a validade de concentração x até concentração y e aí são estabelecidos os volumes máximos e mínimos para isso e cada volume ele é estabelecido para atingir um objetivo de coleta então a faixa de volume ela tem que ser ampla o suficiente para permitir a coleta dos agentes para os vários tipos de limites que uma substância venha a ter seja ele uma média ponderada no tempo que eu vou ter que avaliar o mais próximo possível da jornada seja um estel que eu tenho que avaliar 15 minutos ou seja um teto que eu tenho que fazer uma amostragem o mais rápido possível então essa faixa de volume tem que abranger isso e aí que entra o segredo dos higienistas ocupacionais que tornam o HO fácil os agentes químicos fáceis que é o que? eles olham para o volume máximo e mínimo e não como uma barreira eu só posso fazer daqui até aqui eles entendem que por exemplo o volume mínimo é o seguinte é o menor volume que eu tenho que coletar para que naquelas condições de validação eu tenha uma amostra quantificável no laboratório e o que é uma condição de validação? por exemplo é se eu tiver a concentração no ambiente de validação igual o limite de exposição se eu coletar o tempo determinado pelo limite eu terei uma quantidade coletada nesse amostrador que será possível ser analisada no laboratório e é simples entender isso porque se eu estou na pior situação a mínima situação que é crítica que não pode ser tolerável que é o limite de exposição ocupacional se eu coleto aqui o menor volume possível e eu não encontro o agente na hora da análise quer dizer que aquela situação está abaixo do limite porém se eu coletar e der lá acima eu já tenho uma situação crítica a ideia é essa do volume mínimo agora é vamos pensar no volume máximo naquela faixa ali de trabalho no limite de exposição ocupacional ou algumas vezes abaixo do limite de exposição ocupacional quanto que eu tenho que coletar para que eu não sature o meu amostrador então é isso porém se você sai fora dessas faixas de amostragem ou a concentração no ambiente de trabalho sai fora das faixas determinadas pelo método você sim pode utilizar volumes diferentes dessa faixa inclusive isso não vem da cabeça do Leandro isso está descrito no manual de métodos de amostragem do NIOSH antes que qualquer pessoa venha e fale assim da onde você tirou isso Leandro primeiro da minha cabeça depois eu busquei as informações do manual do manual de métodos analíticos não o manual de estratégia de amostragem então isso está presente no manual de métodos analíticos do NIOSH falando exatamente sobre isso Leandro pensando agora em tempo de amostragem se eu sigo o método se eu respeito as faixas compatíveis de vazão volume se eu olho isso criticamente eu posso definir qualquer tempo de amostragem que está ali dentro do método isso é viável para o engenista como que a gente lida com isso Ai, ai, ai Gabi limite errei já dizia então assim igual eu falei os volumes os volumes são estabelecidos com base nos tipos de limites então assim se eu tenho um limite do tipo médio ponderada no tempo eu estou preocupado com a disposição na jornada mas vamos supor que essa substância também tenha um limite estel que é um limite curta duração 15 minutos a faixa de volumes que tem no método ela existe ali para abranger tantos limites do tipo média ponderada no tempo que a gente tem que amostrar a jornada praticamente inteira ou para atingir uma amostragem de 15 minutos que é um limite estel e isso aqui é a segurança e a capacidade que um profissional de higiene ocupacional tem ao tornar fácil os agentes químicos por isso que eu defendo e falo HO fácil tem que tornar fácil as pessoas geralmente não sabem disso então não é porque eu tenho um volume mínimo lá que ele foi pensado também para atingir uma amostragem do tipo estel que eu posso fazer o mesmo tipo de coleta para um limite de WA o tempo quem determina na verdade é o limite e não o método então a gente tem que adaptar os tempos de coleta para dentro daquelas vazões e volumes que são estabelecidos no método se não o método de falava colete tanto tempo a vazão tal e volume tal não é por isso por isso que o higienista tem que ser capaz de ter facilidade nessa avaliação para não ficar batendo cabeça errar gerar problema para o cliente para a empresa que ele trabalha e aí isso dá na cabeça dele aqueles que se destacam que tem essa noção conseguem olhar para essas situações e tomar decisões e julgar como melhor proceder e isso faz total diferença na carreira de um higienista ocupacional legal você falou uma coisa que eu não tinha pensado se o único método de coleta fosse seguir o TWA de 8 horas ou um STEL de 15 minutos é muito fácil os métodos fixarem a vazão de volume de coleta então seria assim simples realmente não tinha pensado nisso então ele permite e é o que é bacana do método agora que você falando assim que eu vejo que ele permite um trabalho mais amplo do higienista então um bom higienista consegue utilizar o método de várias formas diferentes para melhor atender a situação dele às vezes para mais quando precisa ou às vezes para menos às vezes a exposição do trabalhador é 4 horas para que você vai coletar as outras 4 horas não precisaria fazer essa coleta desde que ele saiba utilizar a fórmula da média ponderada no tempo senão aí ele se lascou também isso exatamente e aí a média ponderada do tempo faz parte também da sua plana de estratégia então você tem que levar isso em conta se você vai fazer umas coletas com tempo menor já saber quais são os cálculos que você deve fazer e como fazer eles também às vezes pode é importante saber como utilizar de forma correta porque às vezes você utiliza mostradores diferentes você tem uma quantidade de avaliações então você tem que saber trabalhar isso nem chegamos a falar da discussão de média ponderada para avaliação de sílica de acordo com a NR15 daí é a briga que eu tenho pessoalmente todo dia que não tem resposta não vamos complicar algo mais vamos deixar isso para o tema para um próximo podcast porque isso aí vai dar pano para a manga para caramba queria que a gente discutisse um pouquinho agora sobre como que esse plano de amostragem pode influenciar no custo das avaliações que é uma reclamação constante o pessoal falar que é caro ou não mas assim isso influencia muito a quantidade de amostradores que você vai usar se você não conseguir definir um tempo uma vazão em volume adequados para cada situação de acordo com o que o limite pede às vezes você podia usar um amostrador só e você está usando três ou você deveria usar cinco e está usando só um e fez uma coleta toda errada e isso impacta muito nos custos também e no bolso do empresário que está bancando tudo isso sem ter de fato uma base que justifique o uso daquela quantidade que foi pré-definida olha bem eu coloco até mais um se fizer um bom planejamento você pode nem precisar fazer avaliação porque você pode verificar que não teria exposição nem precisaria se precisar de cinco você pode precisar também de nenhum então é importante levantar tudo porque não é tão simples às vezes você tem que fazer todo o acompanhamento e aí eu falaria que eu incluía nisso que um bom plano de amostragem que é uma ferramenta essencial para o higienista tornar fácil a avaliação dos agentes químicos e além de trazer clareza nas vazões que ele vai utilizar os volumes que ele vai utilizar e ele vai trazer essa clareza de quantas amostras ele vai poder utilizar porque inclusive o higienista que sabe fazer avaliações de agentes químicos de forma fácil ele consegue montar as suas próprias varreduras são simples ele consegue agrupar amostras fazer um monte de amostras no mesmo amostrador que isso diminui o preço tanto do laboratório por exemplo na Analytics o nosso laboratório aqui tem descontos progressivos para agentes no mesmo amostrador como também no tempo gasto para essas amostragens e no custo operacional dessas avaliações então isso gera uma economia muito grande e as pessoas que tem essa noção e sabem fazer um planejamento estratégico um plano de amostragem muito conciso e focado no cliente eles se destacam ganham mais propostas eles geram mais valor para o cliente porque às vezes eles chegam lá entregam um serviço melhor com um preço mais baixo e às vezes até mais lucrativo porque ele reduz custos e consegue gerar mais resultados então um plano de amostragem bem feito é a ferramenta crucial para tornar a GAO fácil porque sem isso é bater cabeça e se estrepar na hora de fazer a amostragem eu vou ter uma situação que aconteceu essa semana que até legal falar é um cliente muito bom nosso aqui mas é uma situação que é difícil que é uma situação que você tem que saber um pouco sobre os agentes químicos e principalmente como é feita essa avaliação no laboratório ele fez a requisição com a gente dessa semana para fazer uma avaliação de óxido de cálcio e hidróxido de cálcio e como o Leandro falou é possível fazer as avaliações no mesmo amostrador só que aí vem um conhecimento a mais ainda disso porque as avaliações de metais são específicas de íons então é específica do cálcio então se você fazer uma avaliação de óxido de cálcio e hidróxido de cálcio você vai ter teoricamente um resultado só para atender os dois agentes então é uma situação muito complicada de trabalhar e é o tipo de situação que se deve fazer todo o planejamento tanto e mais importante do ambiente porque você tem que saber qual que vai ser o principal dos dois agentes que vão estar presente para dar direcionamento da avaliação com certeza saber isso muda o jogo e um outro erro também Rodrigo é a questão de profissionais que só querem coletar o mínimo economizar o máximo e fazer o mínimo do mínimo e acaba entregando resultados bem ruins em relação ao esperado porque você precisa ir coletar um limite respeitar um limite de CWA para um determinado agente você coleta só um pequeno tempo porque você quer ficar livre logo quer gastar pouco tempo quer gastar menos amostras é um erro também que traz muitos profissionais que acabam gerando consequências até trabalhistas aí no futuro por conclusões erróneas daquelas exposições então tem que ficar bem atento para não cair nesse grupo que acaba aí cometendo algumas atitudes frequentes nesse sentido é isso aí Gabi a gente não conseguiu nem falar nada você está falando tão bem as coisas que a gente só quer assinar tudo que você está falando é só que eu roubora porque eu vou complementar com uma aula dessa que a Gabi deu então acho que é isso acho que a gente pode ficando por aqui no nosso episódio aqui desse podcast o pessoal que está acompanhando pode comentar se passou por alguma dessas situações que a gente colocou aqui participe conosco também e mandem sugestões de temas sobre o que vocês querem discutir aqui conosco para a gente trazer coisas bem relevantes para vocês também ou coisas que você quer ver a gente discutindo aqui arrumar briga também pode ser não tem problema com isso não é isso aí e deixa o seu comentário quem está assistindo no YouTube se inscreva no canal deixa o like aqui para a gente compartilha esse conteúdo com mais pessoas se você está escutando em outras plataformas de podcast tem um negócio de compartilhar manda naquele grupo manda para aquela pessoa que você conhece que quer tornar fácil essa avaliação dos agentes químicos que quer escutar um conteúdo aqui será um prazer e obrigado todo mundo até o próximo podcast que todo mundo continue respirando bem por aí